Fala rapaziada, cenas lamentáveis né rapaziada, acabaram acontecendo na segunda divisão do Campeonato Paulista o jogador Bruno Costa do Novo Horizonte acabou dando uma cabeçada no jogador esquilo do Velo Clube após um lance, um dividido, os jogadores ficaram se encarando e o Bruno Costa acabou dando uma cabeçada no esquilo e esse mesmo jogador aí, ele em 2021, ele se envolveu em uma confusão no jogo internacional de Chapecoense que ele acabou ali dando uma rasteira aí no jogador e dando um soco no outro né e a gente vai ver as duas confusões aí, a de ontem, a cabeçada e a confusão aí contra o Internacional Bruno, porque aquela hora ele levou amarelo, ih rapaz, ih rapaz, agora e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.